Esta é uma apresentação de hip hop antes de um jogo da NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos. E os dançarinos na quadra não são americanos, são goianos, da Escola de Artes Basileu França de Goiânia. Dançar fora do país nem é mais novidade para eles. Aqui a gente trabalha muito com os alunos na questão da formação, então a gente começa com formação iniciante, intermediário até o nível profissional e nisso é muito treino. É muita pesquisa, é muito treino, é muito workshop, é muito concurso, então eles vão direto para festivais, participando de eventos em outros. E nisso vai construindo a experiência e construindo a carreira e aí eles vão chegando aí nesse nível, que é o nível profissional. O hip hop do Basileu França, a maior escola de artes do Brasil, já tem mais de 20 anos. O próprio Ben-Hur foi aluno nas primeiras turmas e hoje é professor. Samara fazia balé clássico na escola, parou um tempo e quando voltou preferiu o hip hop. Conheci o grupo do Ben-Hur, conheci o grupo profissional de danças urbanas e foi uma sensação inexplicável, que me fisgou e, nossa, meus olhos brilharam e eu estou há quatro anos. Cecília teve um caminho mais reto. O pai dela já dançava funk na rua. Para o hip hop foi um pulo. Só na escola ela já está há sete anos. A minha profissão é minha vida, assim. Não me imagino fazendo outra coisa. Há sete anos, desde criancinha eu dançava, nunca me imaginei fazendo outra coisa. O grupo do Basileu participou de uma seletiva aqui no Brasil e foi um dos selecionados para representar o país numa competição internacional nos Estados Unidos agora em agosto. Eles vão competir com dançarinos de 55 países diferentes. São muitas equipes, né? Muitos países. Mas, assim, a gente fica nervoso, mas a gente pensa que vai conseguir, né? Uma boa colocação, mas, assim, ansiedade, ansiedade, nervosismo. Dá aquele frio na barriga de saber que eu vou competir com pessoas que são muito boas nessa área, pessoas que, tipo, também vivem disso, também vivem para isso. O Basileu França já exporta talentos da dança clássica para o mundo inteiro e há muito tempo. Vários bailarinos goianos já venceram até a Copa do Mundo da Dança em Lausanne, na Suíça. Os jovens do hip hop não escondem que não querem apenas competir agora nos Estados Unidos. A gente está na fé que vai conseguir também uma boa colocação, né? Mas é ansiedade a palavra que define. Já estamos indo com o coração preparado. Estamos todo mundo ralando e batalhando. Quem sabe aí o pod chega para a gente, né? Então, tipo, vamos ralar para isso. Estamos ralando para isso.